Música Integrantes da Força Nacional de Segurança Pública vão estar à disposição das 12 cidades-sede da Copa do Mundo. E para isso os profissionais já estão sendo treinados. Eles vão atuar inclusive na escolta de autoridades e delegações que vão acompanhar o torneio. Veja nesta reportagem da NBR. Música Preparar a moto, colocar o capacete e entrar em ação. Música Esta atuação da Força Nacional de Brasília foi uma atividade extra do curso de batedores que teve duração de um mês. Música Até a Copa do Mundo, 60 batedores vão estar habilitados para atuar no evento. O grupo vai fazer a escolta de autoridades e delegações esportivas. Música As motos saíram em formação. O teste serviu para identificar as principais rotas de Brasília por onde vão passar grupos de atletas e delegações estrangeiras. Música Os policiais que participam deste treinamento devem memorizar rotas de hotéis, pontos turísticos e estádios. Música Conhecer bem os trajetos é importante para facilitar os deslocamentos e identificar pontos críticos. Música Nós estamos capacitando estes motociclistas para apoiarem a força tarefa que será conduzida pelas forças armadas e integrada não só pela Força Nacional, como pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as Polícias dos Estados. Ao todo, 10.600 profissionais entre policiais militares, civis e bombeiros vão estar à disposição das 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Eles só vão atuar se forem convocados. Os policiais da Força Nacional são de várias partes do país, treinados para atuar em diversas situações. Música Em 2004, a força foi criada aos moldes da Força Pacificadora da ONU com vistas aos Jogos Pan-Americanos. De lá para cá, todos os grandes eventos, nós estávamos presentes. Somos força de contingência e assim questionadas, estamos preparados para todas as frentes da área da segurança pública. Música Música